Eu estava assistindo televisão com a minha família, aí começou o comercial de uma criança fazendo uma cartinha para o Papai Noel, mas aí não era uma cartinha para ele. Quando eu comecei a entender que na verdade ele estava pedindo um presente para um amigo, isso me emocionou. E aí a gente, pô, queremos também participar disso, compartilhar essa felicidade com outra pessoa. E aí a gente procurou a Colombo e não, vamos junto. Então hoje a gente está aqui para realizar sonhos, compartilhar. Nós acolhemos 24 crianças hoje no projeto Casas Laranjos da Guarda, que são crianças que são retiradas da família por medida protetiva pelo Juizado da Infância e da Juventude e pelo Conselho Tutelar. Com quantas bicicletas se faz o Natal da Felicidade? Penso que não é com uma, com duas, dez ou vinte, mas sim compartilhar o bem. E é isso que faz o Natal ser a maior felicidade. Se emociona, gente? E é isso que faz o Natal da Vista. Obrigado.